Olá, a presidenta Dilma Rousseff entrega daqui a pouco em Brasília o prêmio Almirante Álvaro Alberto. É a mais importante honraria em ciência e tecnologia no Brasil. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto, onde vai acontecer a cerimônia. Bom dia, Carandina. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O prêmio Almirante Álvaro Alberto para ciência e tecnologia foi criado há cerca de 30 anos, em 1981, justamente para comemorar naquela época os 30 anos de criação do CNPq, o Conselho Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E homenageia o primeiro presidente do CNPq, justamente o Almirante Álvaro Alberto, que foi professor, pesquisador e engenheiro e foi também representante do Brasil na Comissão para a Energia Atômica das Nações Unidas à ONU. Bem, o prêmio do ano passado, 2011, que vai ser entregue hoje, foi para a economista Maria da Conceição Tavares. Ela que é formada em matemática pela Universidade de Lisboa e em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela fez também um doutorado em economia da indústria e tecnologia. Maria da Conceição Tavares, além de escrever também inúmeros livros, é professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando, então, que a qualquer momento a gente volta com outras informações sobre a cerimônia de entrega do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto